Direção sobre rodas. Oferecimento Rainha da Sete, a maior variedade em produtos automotivos. Conte, comunicação e tecnologia. Bom dia, bom dia, bom dia. É o Direção sobre rodas entrando mais um domingo dentro da sua casa, diretamente nos estúdios Option, levando qualidade e tecnologia para a sua TV. E nós também estamos lá no YouTube, youtube.com barra Direção sobre rodas. Perdeu algum programa? Corre que tá tudo lá. E já tá seguindo a gente lá no Instagram, arroba Direção sobre rodas. Tem live, tem post e muita informação pra vocês lá. Vamos junto! E também tem plateia virtual hoje, minha gente. Olha eles aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui, Bruno, Karine, Fernando. Que alegria ter vocês aqui com a gente. Vamos juntos que o programa hoje tá top, hein? Aliás, vamos ver então o que a gente preparou pra você? Roda! E aí, já imaginou ter uma coleção de carros dentro da sala de casa? Você vai conhecer o passo a passo do serviço de funilaria e pintura. Vamos também saber tudo sobre manutenção de carros super esportivos. E ainda, claro, o doutor carro com mais uma dica do especialista. Ligue seus motores. O Direção sobre rodas está no ar. É isso aí! E olha que o Maurílio tem uma coleção de carros e deixar qualquer um de queixo caído. Dá só uma olhada. Roda! E o nosso papo hoje começa aqui, ó. Dentro dessa sala. Sala bonita, né? Sala de uma casa. Uma casa com o diferencial. Roda aí, Keca. Mostra aí. É, meus amigos. Já imaginou? Uma sala junto com uma garagem. Garagem de um colecionador. Maurílio tá aqui com a gente. Seja bem-vindo, Maurílio. Seja bem-vindo você também. Você é um colecionador? Sim, sou um colecionador. Advogado, contador. Isso. Colecionador de carros. Você, então, cara... Vamos andando. Vocês vêm com a gente aqui enquanto a gente vai batendo papo com o Maurílio. Como é que começou, então, esse seu hobby? E como é que a partir do hobby vira negócio? Como é que... Na verdade, eu comecei como qualquer um. Comprando aquele primeiro carro antigo. Restaurando, né? Indo em feira, exposição. A importação já começou quando eu fui fazer enxovaldo dos meus filhos nos Estados Unidos. Cheguei lá, o dólar era 1,75. Nossa, tempo bom, hein? Aí você vê o Mustang 66, conversível. A um preço de Fusca, né? Convertendo. Aí foi que eu comprei aquele carro. Essa foi a primeira oportunidade. Isso. Que foi a primeira vez que eu entrei nos Estados Unidos, né? E como qualquer coleção que você tem, você acaba trocando essas coisas, né? E acaba se pegando em alguns que você não vende jamais. Bom, esse é o modelo Chevy Van G20, que é um carro raro até nos Estados Unidos de se encontrar, né? Muitos deles se acabaram, né? O teto alto é pra poder ter um conforto a mais, né? É, você ter mais conforto dentro do carro, né? Se você for ver o carro, ele tem banco executivo, que reclina. Esse aqui, quando você sai na rua, chama muita atenção, né? Sim, até mesmo pelo grafismo do carro, essa pintura que remete aí final dos anos 70, tal, degradê, que eu gosto bastante, tá? Mamma mia, olha esse táxi vindo diretamente de Nova York. Peraí, peraí, Tiago, não. Esse não veio de Nova York. Não? Como não? Não, esse é um Taurus, ele é 93, ele não pode ser importado. Por quê? Ele já veio importado zero. Tá. Ele não veio importado agora, porque ele não tem 30 anos ainda. O Brasil só permite a entrada de carros de importação zero quilômetro ou com mais de 30 anos. Mais de 30. Então, se você quiser importar um carro hoje de fora, tem que esperar completar 30 anos. Exatamente. Aí você pode mandar. Mas esse aqui, então? Esse aqui era um Taurus, que foi fielmente feito no padrão de um táxi nova-iorquino. O ex-proprietário trouxe, inclusive, licenças de táxi americana, né? Olha que legal. Exatamente assim, né? As luzes do teto. Broder já nele, né? Os espetáculos da Broder, que está ali no carro, né? Então, ele foi fielmente feito todo no padrão de um táxi nova-iorquino mesmo, tá? E aonde você arrematou esse carro? Esse carro eu comprei. Foi arrematado mesmo. Foi arrematado. Você acertou. Foi arrematado em um leilão de carro antigo, um leilão itinerante, né? Que acontece aqui no Brasil e em diversos estados. Que eu me apaixonei pelo carro. E aí? Quem lembra dessa Kombi amarela andando pelas ruas do Brasil? Maurílio, não vai me dizer que essa aqui era aquela Kombi dos Correios. era dos Correios, mas agora é minha. Sério? É. Mas é sua? Vai ficar aqui pra você pra sempre? Não, passaporte carimbado já. Já tá carimbado? Já, passaporte carimbado. E essa aqui faz sucesso também lá fora? Faz sucesso também. Todas as Kombis fazem sucesso. Gente, tem mais Kombi que a gente vai ver agora. Vamos lá, Maurílio. Vamos lá. Esse aqui é um puxadinho, então, pras Kombis, né? Exatamente. Esse espaço aqui, que vocês podem ver, tem várias Kombis. Como é que funciona, então, Maurílio? A Kombi sai daqui, entra no navio e vai pra onde? Esses carros vão pra Miami, onde eles vão ser documentados, né? E vão ser anunciados. Tá. Em sites internacionais, onde nem sempre esses carros acabam ficando nos Estados Unidos. Boa parte deles acabou indo pra Europa, Bélgica, Holanda, Alemanha. Mas são comprados nos Estados Unidos. Essa aqui a gente quis fazer no padrão camper, né? Então, a gente tem as rodas modelo Porsche, demos uma leve rebaixadinha no carro e fizemos todo o trabalho camper nela. Tem algum carro que você se apega muito? Falando, não, esse aqui eu ia... Tenho vários. Cortar, mas não vai. Tenho vários ali dentro que não... Já bateram forte aqui, né? É, que ele me escolheu, acabou me escolhendo, né? Isso acontece com o colecionador também, né? Exato. Ele acaba sendo escolhido pelo carro, né? É isso aí também. E além de carro, eu percebi que você tem aqui algumas bikes, tem até umas aqui. Sim, tem algumas bikes aí e tem algumas bikes low rider. Vamos lá ver? Tem low rider? Vamos lá ver? Vamos curtir essas bikes agora, então. Aí, Tiagão. Olha aí. As bikes low aí que eu te falei. Que lindas, hein? Inclusive, a gente já gravou uma matéria sobre bike low rider com o pessoal do Clã Munhão. Se você quiser curtir, chega lá no youtube.com barra direção sobre rodas e acompanha essa matéria que tá sensacional. Cara, essa aqui totalmente de cana, né? Essa tá maravilhosa, né? Muito bom, muito bom. Essa aqui também tá bonita. É isso aí. Além de carro, bike aqui, hein? É, e eu comprei um carro low rider também, viu? Sério? Sim. Tá aqui? Vamos lá ver? Não, calma. Hoje não vai dar, mas na próxima matéria vocês vão acompanhar o carro low rider. Vamos terminar esse papo aqui agora agradecendo primeiro você. Valeu, Tiagão. Show de bola. Parabéns. Obrigado, seja bem-vindo. A sua garagem linda. E ó, vamos finalizar aqui com vocês acompanhando cada um desses carros. Vai lá, Kequinha. Muito bom, Maurílio. Valeu, hein? Não, e esse táxi aí de Nova York? Não dá vontade de entrar e dar um rolê aqui em São Paulo com ele? E aí, Brunão? Você que tem dois clássicos aí na garagem também? Legal, hein? Eu tenho dois autobobos aqui. Tem uma Belina 74 e tem uma 147,86. Muito bom, muito show. Bom, é isso aí, turma. Vamos nessa. E quem acompanha o Direção Sobre Rodas sabe que a Rainha da Sete é a nossa parceira, uma empresa séria que preza pela qualidade e já tá no mercado há 32 anos. Com mais de 5 mil produtos em sua linha, tanto pra parte elétrica quanto mecânica e todos produzidos com a mais alta tecnologia e padrão de qualidade. São chicotes, soquetes, bicos de injetores, refletores, lanternas de placa, de teto e muitos outros. Então, na hora de alguma reparação no seu veículo, exija qualidade. Exija produtos Rainha da Sete. E pra fazer a instalação, você precisa de um especialista. É ou não é? Alguém que entende muito do assunto. Chegou a hora do Dr. Carro tirar muitas dúvidas aqui na dica do especialista. Vai, Dr. Carro. Olá, Thiago, Dr. Carro na área com mais algumas dicas de tragédia anunciada. É um nome de peso mesmo, que é pra chamar a atenção dos meus amigos reparadores ou consumidores que estão sempre andando ali dentro da oficina. A gente vai falar sobre Esmeril. E vocês sabem que já explodiu uma bateria no meu rosto, quase fiquei cego. Fui gritando da Praia Grande até Santos. Olha, foi bem difícil. Tudo porque eu não estava utilizando um EPI, um item de segurança, um simples óculos como esse na hora de instalar uma bateria. Aliás, de fazer um auxiliar, uma chupeta, né? Então, eu quero falar dessa máscara ou desse óculos quando você pensa em uma esmerilhadeira como essa aqui. Você vai cortar um material, um escapamento, alguma coisa na oficina e fala... Rapaz, é rapidinho. Só que um disco desse que quebra ou um pedacinho de metal que voa no seu olho, ele é bem rapidinho, que ele chega às vezes a atravessar o olho da gente. E esmeril, sim, esse equipamento aqui, ó, pode matar uma pessoa facilmente, tá? Principalmente depois que você tenta adaptar uma pedra. Eu já fiz um relato sobre esse, um vídeo no meu canal, a pessoa ficou bastante comovida porque é uma história real. Eu vou contar. Após a troca de uma pedra dessa de esmeril, o profissional estava esmerilhando. Ele acabou calçando essa pedra e ela se partiu no meio. E o pedaço dessa pedra de esmeril acertou o peito da pessoa e chegou a atingir o coração. Ela teve poucas palavras antes de morrer nos braços de um amigo meu. Então, quando você for afiar uma chave de fenda e uma ferramenta qualquer, um parafuso, sei lá, um metal no esmeril, toma cuidado. Essa pedra pode quebrar sem aviso. Então, usar uma proteção, pelo menos facial, tá? Ou aquele casaco de couro, pode garantir que você chegue em casa e encontre sua família no final do expediente. Então, esmeril, oficina, é muito perigoso. Mas, no próximo domingo, amigo Tiago, eu volto com mais dicas de tragédia anunciada, de perigos na oficina para que a gente possa voltar para os braços da nossa família no final do dia e poder assistir o Direção Sobre Rodas todos os domingos às oito e meia da manhã. Tamo junto! Boa, doutor carro! Essa foi mais uma dica do especialista sempre clareando nossas ideias. Gostaram, gente? Top, não é? Ó, atenção! A gente vai fazer aquele pit stop rapidão, mas não sai daí que na volta tem manutenção de carros importados e funelaria e pintura. Eu já volto. Ingredientes 100% natural e um toque todo especial na sua receita para garantir uma alimentação mais leve, saudável e muito saborosa. Assim são produzidos os biscoitos, cookies e sequilhos da linha Fitioca. Uma linha 100% à base de tapioca e óleo de coco. Linha de biscoitos e cookies Fitioca para uma alimentação mais saudável e saborosa. Querer ser o melhor é entregar satisfação e tranquilidade ao seu cliente. Por isso, na hora da reparação, utilize produtos Rainha da Sete. Os produtos Rainha da Sete são produzidos com a mais alta tecnologia e padrões de qualidade para atender a todo tipo de veículo. Na hora da reparação, decida pelo melhor para o seu cliente e para a qualidade do seu serviço. Rainha da Sete. Qualidade e garantia para quem usa e para quem aplica. Eu quero saber se você já está seguindo a gente lá no Instagram. Arroba direção sobre rodas depois do programa. Eu vou estar ao vivo lá te esperando. E tem sorteio no feed do Instagram também. Se você ainda não entrou, chega lá e participe do sorteio. Você pode ganhar um amplificador. Tem sorteio aqui no Instagram para vocês. é o seguinte, Senna, o que é isso? Conta para a turma. Isso aqui é um amplificador digital da Falcon estéreo. Uma peça bem simples de fazer a instalação. Qual a melhoria do carro? Áudio, vai ficar com uma voz mais nítida e volume. Boa, certo. Qualidade 100%. Qualidade 100% para você aqui do Instagram para participar. É só você seguir as regras aqui do post que está aqui na descrição e pronto. Já está participando. E atenção, atenção. Vamos acompanhar agora o passo a passo na hora de fazer a funilaria e pintura do seu carro. Dá só uma olhada. Roda. E o papo hoje é funilaria e pintura de qualidade. Fala, Rodrigão. Fala, Thiago. Bem-vindo à direção sobre rodas. Obrigado. Eu quero entender então hoje quais são todos os processos que acontecem desde que o carro chega na oficina até ele ser entregue para o cliente de novo. Colisão. Bateu o carro. O que fazer, Rodrigo? Em primeiro lugar, Thiago, sejam muito bem-vindos à oficina RN. Obrigado. Primeira etapa. Antes de mais nada, vai ser feita uma vistoria, um orçamento. Maravilha. Fechou o local que vai ser feito o reparo. Faz uma desmontagem do carro, desmonta todas as peças para isolar o local de trabalho. Boa. Feito isso, está isolado? Aí a gente vai fazer a funilaria. Vamos mostrar aqui? Bora. Exemplo dessa Nissan Kicks. Foi uma colisão lateral, como vocês podem ver. Nosso funileiro está fazendo agora a funilaria da coluna B do carro, que é justamente a coluna que fica entre as duas portas. O carro tomou uma colisão, foi afundado. O funileiro agora, com a ferramenta chamada alicate milimétrico, ele primeiro lixa toda a lataria do carro para que essa pontinha da solda possa ter adesão. Certo. Olha que legal, hein? E aos poucos, ele vai fazer um trabalho manual para voltar essa coluna no tamanho original, no formato original. Boa. Feito isso, ele vai instalar as duas portas originais que estão ali, o tapé com o selo ali da Nissan. Tá bom? Vai instalar... As portas originais, porque as que estavam aqui, as velhas, já eram. Não tem mais conserto. Olha como é que estava aqui a porta velha, então... Está mastigada, né? Está mastigada aqui, essa aqui não teve conserto, então teve realmente pegar duas notas. Exatamente. Boa. Fez isso, a gente vai para a etapa da preparação. Essa etapa que você está vendo agora é a etapa de preparação antes do carro ser pintado. Está vendo esse cinza aqui? Esse é o material que a gente chama de primer. Nada mais é do que um aderente para pintura. Não desplacar do carro, por exemplo, não criar bolha. é o primer que vai fixar de fato a tinta. Por que esse primer está só nesse canto aqui e aqui ainda não? Vamos lá, essa é uma boa pergunta. Porque só nesse ponto o carro tinha um pequeno dano. Precisamos lixar, tirar a tinta, ela fica sem proteção, sem aderência, e o primer vai fazer esse papel para aderir a tinta. Aqui, a tinta é original do carro, ela só está lixada. Perfeito. Então aqui não vou ter problema, não preciso aplicar o primer por inteiro. Boa! Bem-vindos ao nosso laboratório. Tudo isso que você está vendo aqui, Thiago, tudo isso são pigmentos. O pigmento é o que vai dar a cor no carro. Certo? Vamos pegar um exemplo aqui de um laranja. Beleza. A tinta é confeccionada por uma colorista para que na hora que esse carro for pintado na cabine de pintura essa cor tem que bater sempre. Não pode dar diferença, né? Se der diferença, vai ficar um trabalho mal feito. E aí, para onde nós vamos agora? Para o coração da oficina. Vamos lá? Agora para a cabine de pintura. Cabine de pintura, estamos chegando. Olha, eu estou sentindo um calor aqui dentro. Está bem quente, hein? Aqui, Thiago, é o seguinte, além de ser uma cabine de pintura, também é uma estufa. Ah! Você sabe para que serve a estufa em uma oficina de pintura? Para que serve? Para secar. Exatamente, para dar a cura do material. Boa! Quantos graus chega essa estufa aqui? Para dar essa cura perfeita? A gente segue a recomendação do fabricante de tintas, tá? A nossa cabine é programada para chegar em 80 graus Celsius e toda a pintura e toda a pintura 30 minutos nessa temperatura. 30 minutos aí. Agora, já finalizou essa cura, né? Certo. Desligou antes da gente chegar aqui para gravar. Exato. Mas eu falei, ainda está bem quente ainda, né? Porque ainda fica, o processo ainda fica, né? É um ambiente muito grande até esse calor todo sair. Boa! Está curado, está pintado. E aí, acabou? Está pronto? Ainda não. Aqui é o coração da oficina, né? Mas depois de pintado, agora está na hora de montar e dar os acabamentos finais. Então a gente chega agora aqui no polimento, certo, Rodrigo? Perfeito. E aí? Quais são as etapas finais agora? Vamos lá. Saiu da cabine de pintura, a gente viu aqueles micro defeitos, né? As pequenas impurezas. Aqui, na etapa de polimento, com essa e outras boinas, é que ele vai corrigir esses detalhes. Então esse branco que você está vendo aplicado na lata é a massa de polir, uma massa especialmente feita para isso, tá? E aí com essa troca de boinas, começando da mais grossa até a mais fina, ele também vai, de maneira uniforme, deixar a lata tinindo, brilhando, prontinho. Resultado final, então? Olha só! Que maravilha, hein? Esse é o trabalho final, Tiagão. Agora já pode ligar para o cliente para ele vir buscar? Ainda não. Tem a etapa final. Qual que é a etapa final? O nosso responsável de produção, Lenilson, faz uma conferência final. Olha a lâmpada, tudo onde foi mexido. Aí ele assinou lá. Tá pronto, Rodrigão? Liga para o cliente. Lenilson assinou então, pronto, tá? Tá liberado. E são 60 anos já de empresa que passou do voo para o pai para o filho. Exatamente. Seu pai tá aí? Tá aqui, Vagnão. Fala, Vagnão. Bem-vindo ao Direção sobre Rodas. E no mês dos pais, nada melhor do que conhecer a história de vocês. Muito obrigado, viu? Vocês foram show. A gente que agradece. Vambora? Muito obrigado. É isso aí, valeu então. Esse um papo para vocês aqui. Feliz Dia dos Pais, aí o mês dos pais maravilhoso. Valeu, pessoal. É, meus amigos, funilaria e pintura é um processo longo, mas o resultado final é sensacional. Karine, nossa querida rainha das oficinas, você trabalha também com funilaria e pintura, não é? Também, Thiago. E trabalhar nessa área aí para as pessoas, os clientes que trabalham nessa área aí é uma arte, né? A gente precisa juntar a habilidade aí dos profissionais, juntar a tecnologia e os equipamentos, então, e para o meu grau de dificuldade que tem, né? Qualquer transformação aí no veículo. É isso aí, show de bola, é uma arte. E falando em arte, pessoal, o jeito de fazer eventos mudou, mas a qualidade eu posso garantir que melhorou, hein? O Direção Sobre Rodas é gravado direto dos estúdios Option, com toda a tecnologia e padrão que as emissoras de televisão exigem. Agora, imagina toda essa qualidade no seu evento corporativo. São dois estúdios com toda a infra para gravação e transmissão ao vivo. Suas lives com padrão de qualidade de televisão. Entre em contato com o número que está aqui embaixo na tela e agende uma visita. É o Estúdio Option, a melhor forma de fazer o seu evento acontecer. E olha só, gente, a gente pensa que muitas vezes os carros importados, os super esportivos, eles, por serem muito caros, eles não dão tanto problema. mas não acontece isso não, gente. Vamos saber como funciona a manutenção desses carros. Roda! Eu sei que muitas pessoas sonham em ter o carro esportivo, em ter um carro importado. Hoje, a gente vai conversar com o Bruno. Fala aí, Bruno, beleza? Beleza, Tiago Joia. Seja bem-vindo à Direção Sobre Rodas. Obrigado por receber vocês aqui também. As pessoas têm aquele sonho de ter o carro importado, mas eu quero saber uma coisa, qual que dá mais problema? Um carro importado, esportivo ou um carro comum hoje em dia? Tiago, é máquina. É máquina? É máquina. Máquina, dependente se é um carro super esportivo, se é um carro importado, se é um carro nacional, ele vai ter as manutenções. A pessoa trabalhar com a manutenção preventiva vai evitar a corretiva. da mesma forma do carro nacional importado super esportivo vai ser troca de óleo, troca de filtro, pastilhas de freio. Ou seja, cuidar bem do carro, né? Cuidar bem do carro. Tem algumas particularidades que são diferentes, é óbvio, né? Até porque, por questão de desenvolvimento e tecnologia, às vezes encarece muito mais uma manutenção, até mesmo a preventiva quanto a corretiva. Mas é máquina, é tudo a mesma coisa. Ele é um scanner, tá? E ele faz todo o sistema de diagnóstico, sistema de gestão eletrônica, transmissão automática, ABS, airbag. Ele é chamado de equipamento genérico, porque ele abrange diversas montadoras, né? Certo. E fora esses tipos de equipamento genérico, a gente tem também os equipamentos originais de cada montadora, entendeu? Então a gente faz esses investimentos também. E aqui, sai todo, né? Todo o sistema dele tá aqui. Mas não adianta nada a gente ter um equipamento desse se a mão de obra aqui, né? Se a pessoa que tá utilizando não saber diagnosticar o problema. Isso. Porque muitas vezes, Thiago, o scanner, ele te dá um rumo, né? Mas não exatamente, inclusive tem alguns equipamentos que ele vem escrito pra você não se basear totalmente em cima de código de falha. Então você tem que fazer um diagnóstico de dados, ver como o carro tá se comportando, fazer uma entrevista com o cliente. É muito importante, né? Saber o que houve, o que aconteceu. Como é que é o dia a dia que ele usa também o carro, né? Exatamente. O que ele tá sentindo no carro. Entendeu como o cliente trata o carro. Isso. Não é verdade? Tem tudo isso. Tem tudo isso, né, cara? Ô, Bruno, carros esportivos importados, quais são os maiores problemas assim que acontecem? Thiago, olha, geralmente eles vêm pra oficina na parte de preventiva. Mas tem alguns defeitos crônicos a parte que se o cliente não atentar e o mecânico também não atentar vai dar um prejuízo bom pro cara, hein? É mesmo? Opa! A gente tá vendo que esse aqui tá sem o motor. O que aconteceu nesse? Exatamente. Essa aqui é uma BMW X4. Esse carro aqui tem um defeito crônico. Vou pegar a peça aqui pra mostrar pra você. Opa, pega lá. Deixa eu ver. aqui pra mim, pra mim te mostrar. Essa válvula termostática, Thiago, ela é eletrônica. Então, ela tem um mapeamento. Ela ultrapassou o seu trabalho. Então, o que que acontece? Esse carro, ele não tem um marcador de temperatura de água no painel. Esse carro tem um marcador de temperatura de óleo. Certo. Então, mesmo tendo uma deficiência nessa peça, ela não vai indicar que a temperatura do motor lá tá superaquecendo. Essa peça aqui, ela vai acontecer o quê? Ela vai acabar alterando a temperatura de funcionamento, não a ponto de ferver. Automaticamente, o óleo do motor vai alterar, vai cozinhar e aí vai acontecer o que aconteceu com o motor dessa X4. Ele cria aquela carbonização, aquela borra que a gente chama, né? Nossa! Esse carro entupiu a bomba de óleo e acabou travando o motor numa infelicidade por conta de uma preventiva, troca de óleo e filtros em dia e de repente de ter um scanner pra passar e diagnosticar que essa válvula tinha defeito, cara. Não foi diagnosticado. Não, não foi. Uma peça de mais ou menos seus 700, 800 reais causou todo esse prejuízo pro cliente. Prejuízo de quanto que a gente tá falando aqui? Mais ou menos. Em média de uns 30, 35 mil reais, cara. Ah, meu coração. Dói, hein? Dói, dói. Dói. Então, se a pessoa tivesse levado o carro em algum mecânico que tivesse um scanner e a pessoa ter um entendimento de diagnóstico, ele conseguiria ver que a peça já tava com defeito e ia passar pra ele mesmo não aparecendo nada lá no painel. Absolutamente nada. Isso aqui é praticamente um defeito oculto. Oculto, né? Bruno, obrigado. Sensacional. Hoje o papo super esportivo aqui pra vocês. Carros importados e desmistificar um pouco desse tema pra você, reparador, amigo reparador. Valeu, Bruno. Muito obrigado. Um prazer receber vocês aqui na nossa oficina. Tamo junto. Valeu. É, vocês viram que carro esportivo também precisa da manutenção preventiva. Mas, Fernando, eu não posso receber na minha oficina um carro importado e tomar um susto, né? Sim, com certeza, Thiago. É muito importante, né? Tá mostrando pra galera aí do outro lado que o pessoal precisa também do conhecimento. Não é só investir em equipamento, mas sim também em conhecimento pra estar mexendo com esse tipo de carro. É isso aí, ó. Conhecimento é tudo, meus amigos. É isso aí. E o Direção Sobre Rodas já tá acabando, minha gente. Passa rápido, na verdade. Mas não tem problema não, sabe por quê? Agora, quem chega lá no Instagram, arroba Direção Sobre Rodas, vai poder bater um papo comigo ao vivo. Eu estou te esperando agora lá no Instagram, viu? Bruno, muito obrigado. Carine, muito obrigado. Fernando, que participação show de vocês iluminaram a nossa plateia virtual de hoje. Valeu, valeu mesmo, hein? Vocês são demais. Estaremos aqui de volta semana que vem, 8h30 da manhã, te esperando, hein? E que a sua semana seja importada. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Até mais. Agora imagina a sua marca na TV... Imagina a sua marca. Agora imagina o seu anúncio chegar para a televisão. Agora imagina o seu anúncio na televisão. Eu quero saber se você já está seguindo a gente lá no Instagram, arroba Direção Sobre Rodas depois do programa. Eu vou estar ao vivo lá te esperando. Direção Sobre Rodas. Oferecimento Rainha da Sete. A maior variedade em produtos automotivos. Conte, comunicação e tecnologia. E aí Bom, o o no 42 .